Que loucura, Jorge Não preciso de bandeira pra dizer de onde venho A cuia na minha mão é a identidade que tenho Eu trago a estampa sulina, de chapéu, bota e bombacha Ando cruzando este pampa, meu céu gaúcho me basta Ando cruzando este pampa, meu céu gaúcho me basta Eu sou o pago gaudério, oitavado no balcão Pra refrescar a saudade, os versos de uma canção O mate, a boia, a campeira, cancha reta e chão batido Nas patas do meu cavalo trago o rio grande estendido É o próprio sangue farrapo que corre nas minhas veias O campo é meu coração, minha invernada campeira Preponto sonhos ao vento e o pinho me faz fiador E assim não mais me sustento na sina de cantador Eu sou o pago gaudério, oitavado no balcão Pra refrescar a saudade, os versos de uma canção O mate, a boia, a campeira, cancha reta e chão batido Uma terra, a boia, a campeira, cancha reta e chão batido Nas patas do meu cavalo trago o rio grande estendido Nas patas do meu cavalo trago o rio grande estendido